Salve, salve família! É riqueza com esse vídeo na vó na igreja de pinga, na igreja do Grasmo, na igreja de raça! Tá ligado? Me pediram mais do Rap do Thanos... Thanos, não é Rap do Thanos... Thanos, me pediram também muito... Trazinha, né? Chama, vim, vamos embora! Antes do play, tá ligado como é que eu acho que é? Mas deixa o like, se inscreve, me segue na rede social que vai tá aparecendo na tela do seu YouTube de cada dia. Se inscreve aí, ativa o porra do Badalo. Link na descrição do meu último drop. Se puder, não manda lá pra nós. Posso feedback, coisa e tal. Se tu curte o botão, então aprende. Seja feliz. Se inscreve aí pra nós bater o 8K mediamente, tá ligado? Não é isso. Seja o meu respeito, todo mundo igual for. Talvez seu amigo estiver precisando na medida do possível. E se cuida, mano. Valeu? Let's go, let's hit it pop, hein? Amém? 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 Amém! Amém Caralho Sim 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 Caralho, que beat bolado, mano Sim É Hum 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 Sim 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 Minha cara é tão rara É chingo realmente Sim Bravo Bravo demais Certo família Comenta o que vocês querem que eu trago Valeu, trouxe o que vocês pediram Daqui a pouco eu vou trazer mais Caramba E é isso maneiro É isso maneiro Somzinho bolado Gravisão arrastada Gravisão com Foda Valeu, continuo comentando Comenta o que vocês querem que eu traga Link na descrição do meu último drop Pra dar um check lá se possível Se for, eu agradeço a vocês pra não abater 2k até o final do ano E se inscrever aí pra não abater o educa também na metinha Valeu, essa é a meta desse ano Tamo junto Até a próxima Feliz final de ano Feliz Natal pra vocês E até a próxima Come também muito não Nem também aquela espiritária Sei lá, mas vai na disciplina Tamo junto Até a próxima E aí Sozinho E aí E aí